Música Carol Bedeza, agora aqui na BR 101, no Km 40, Benefronte e Spoville, na verdade eu estou no Catarina Caminhões A maior revenda de caminhões seminovos do Brasil Quer comprar um caminhão? Quer renovar a sua frota? Vem pro Catarina Caminhões, porque aqui tem as melhores ofertas, bom dia Jagler Bom dia Fábio, bom dia pessoal de casa, estamos nas alturas né Fábio? A Catarina Caminhões aqui disponível pra você, vim fazer um excelente negócio essa semana Fábio Quer trocar de caminhão? Quer comprar o seu primeiro caminhão? É só vir pra cá Júnior, bom dia Bom dia, estamos esperando vocês aqui Muito bem, olha só a primeira oferta aqui do Catarina Caminhões É tempo pra você, este Mercedes-Benz L312, o ano dele é R$ 1.956, este é um caminhão pra colecionador O preço dele na pedida é R$ 80 mil Neste domingo, na oferta do Catarina Caminhões, está por apenas R$ 65 mil É pra colecionador, dá uma boneca Júnior Exatamente, esse caminhão é muito procurado, é um caminhão que está todo restaurado Já mecânica diesel, esperando por você aqui Agora, olha a segunda oferta Escânica 112, o anel 84, está impecável, por apenas R$ 45 mil Só R$ 45 mil, dá muito fácil Exatamente, só estão pedindo R$ 45 mil com motor revisado Está com R$ 40 mil quilômetros motor e cardã Agora, olha só a terceira oferta Pega essa daqui, ó, mini carregadeira Capacidade para até 2 mil quilos de peso O ano é 2010, é pra você que necessita, pro seu trabalho aí na sua empresa Necessita pro seu negócio O ano dela é 2010, por apenas R$ 45 mil, Júnior Isso mesmo, esse pra trabalhos onde tem acesso restrito Pra trabalhar em condomínios, onde uma carregadeira grande não entra Essa aí faz todo o trabalho Agora, olha só a outra super oferta do Catarina Caminhões Compactador de lixo, você procura um Tem do ano 2006 até 2011 Tem a maior variedade, o melhor estoque aqui no Catarina Caminhões Tem várias opções, é só você vir para cá e negociar, Júnior Exatamente, temos vários modelos com anos diferentes E é preço a culminar, tá? É caminhão revisado Vem pra cá, vem pro Catarina Caminhões A maior revenda de caminhões semi-novos do Brasil Mais uma super oferta Ford Corgo, esse é o 814 O ano dela é 2000, por apenas R$ 75 mil, Júnior Isso mesmo, esse caminhão tá equipado com câmara fria A mecânica toda revisada, é só pegar e andar Pra fechar as ofertas do Catarina Caminhões A maior revenda de caminhões semi-novos do Brasil Nós preparamos para você Este Mercedes-Benz é um Axor 2540 O ano é 2010, por R$ 135 mil Só R$ 135 mil Eu posso vir pra cá Faço a minha proposta Porque o negócio é bom É rápido e é fácil Isso, venha pra cá Faça a sua oferta Traga o seu caminhão pra avaliação A gente pega no negócio E esse caminhão é um caminhão que tava trabalhando Todo revisado Só pegar e andar Vem pro Catarina Caminhões Porque aqui tem as melhores ofertas, né, Jagleiro? Fábio, esperando o pessoal de casa A Catarina tá de braços abertos Com muitas ofertas Novidades Venha até aqui que a gente vai te fazer um excelente negócio, Fábio Quer renovar a sua frota? Quer cobrar o seu primeiro caminhão? Então, vem pra cá Vem pro Catarina Caminhões! Vem pro Catarina Caminhões!